Estamos de volta com o De Bem Com a Vida. Obrigada por você continuar com a gente aqui na Rede Góspel. E hoje nós vamos falar de um assunto muito importante e que gera muitas dúvidas, que é a cirurgia bariátrica e a cobertura desta cirurgia e de cirurgias que muitas vezes são necessárias posteriormente. Então preste atenção na nossa conversa com o doutor Noviello hoje, que ele vai falar pra gente, porque tem muitas coisas que nós não sabemos. Doutor, obrigada por você estar com a gente hoje, uma alegria te receber mais uma vez. Doutor, no que diz respeito à cirurgia bariátrica, também dentro da possibilidade de cobertura pelos convênios e pelo SUS, existem regras que determinam se eu sou apta ou se eu posso fazer essa cirurgia ou não? Sim. A primeira regra geral é em relação ao IMC. O que é o IMC? É um cálculo que é feito, que é duas vezes a altura dividido pelo peso. Se esse número atingir 35, a pessoa tem algum problema decorrente da obesidade, uma doença cardíaca, colesterol alto, problemas ortopédicos, habilitam ela pra cirurgia. Se essa conta der mais que 40 pontos, ela também está habilitada automaticamente. O que eu já vou pedir pra colocar na tela pra você, o doutor trouxe pra gente todo esse cálculo que tá aí, olha. O peso ideal versus a obesidade. Ou seja, eu posso estar acima do peso, mas eu tenho que ir ao médico ou do convênio ou do SUS, e esse cálculo é feito e a partir desse cálculo existe autorização ou não, porque eu posso simplesmente estar acima do peso ou ter a obesidade que é necessária pra cirurgia. Doutor, é isso? Sim, tendo os 40 pontos, já automaticamente está habilitada pra cirurgia. Certo. Tendo acima de 35 pontos e alguma doença decorrente... Que pode se agravar com o excesso de peso. Que pode se agravar com o excesso de peso, também está habilitado. Um dado que eu fiquei estarecido de ver, quando eu estava fazendo a pesquisa pra trazer o material pra vocês, hoje a chance de uma pessoa morrer no Brasil por uma doença, consequência da obesidade, é 10 vezes maior do que ela morrer de fome. Já pensou, é um absurdo, né? É o tamanho do problema da obesidade no país. E daí, doutor, por exemplo, a pessoa está apta a fazer a cirurgia. Qual é o procedimento pra que, quando existe essa aptidão, vamos dizer assim, o convênio automaticamente é obrigado a liberar? E o SUS também? Sim, no caso dos convênios, daqueles 35 pontos, entre 35 e 40 pontos, a pessoa tem que fazer uma bateria de exames, comprovar aquelas comorbidades, aquelas doenças decorrentes da obesidade e com isso passa pro processo de habilitação junto ao convênio. tendo acima de 40 pontos, comprovando que tentou emagrecer por outros métodos por 2 anos, endocrinologista, dietas, nutricionista, nutrólogo, etc., também estabilitada. Pelo SUS, segue-se as mesmas regras, porém, você tem que enfrentar a fila do SUS, que hoje está girando de 18 a 24 meses. Porém, quem tem uma obesidade mais severa, ou seja, está acima desses 40 pontos, vai ter prioridade. Agora, doutor, você falou desses laudos que têm que ser apresentados pra comprovar que eu tentei emagrecer de todas as formas, que isso pode me acarretar um problema sério de saúde. Isso é laudo mesmo que tem que estar tudo escrito, por exemplo, o endócrino vai escrever lá, você tentou emagrecer e não conseguiu, ou sei lá, o cardiologista vai dizer que essa gordura pode dar uma parada cardíaca, é isso? Sim, exatamente. Todos os médicos, dentro daquilo que é a especificação, tem que ter o laudo por escrito pra poder levar ou no convênio ou no gastro, é isso? Isso, pra você se habilitar a ter a cirurgia, tanto no SUS como no convênio, você tem que mostrar que você está enfrentando problemas decorrentes da obesidade. Então, assim, a pessoa obesa, ela tem mais problema ortopédico, ela tem problema de colesterol alto, ela tem uma chance maior de ter problemas cardíacos. Então, leva-se documentos que comprovem essa condição, existem os peritos dos convênios e o perito do SUS que faz a análise disso e habilita a pessoa para o processo da cirurgia bariátrica. E, doutor, existe uma estatística, até pode pôr na tela, da diferença entre a obesidade masculina e feminina, né? Existe uma discrepância nesse número? Sim, hoje o número de obesos do sexo feminino é maior do que o masculino. Esse gráfico que está aparecendo na tela, ele mostra a evolução de pessoas a partir dos 20 anos, né? Antigamente era o homem, né, doutor? Antigamente era o homem, hoje está invertendo e, assim, olha aquele dado que é do primeiro gráfico e último gráfico. Que, antigamente, nos anos 80, você tinha 8% da população que passava fome. Ah, isso é só de 80 para cá? Então, doutor, mas eu quero entender, aquele primeiro que o homem está na frente é de que ano? Aquele ali é... De 74... É, de 2009. A 85. Assim, o azul é 85, né? Entendi. Mas o mais importante aí é ver o tamanho da gravidade do problema, que é, assim, o déficit de peso, que antes era um problema de 8% da população, hoje ele é super baixo. Hoje a obesidade é muito maior do que o déficit de peso. Entendi. Ou seja, as pessoas estão comendo demais e erradamente. Exatamente. E isso está com a... O Brasil, hoje, é o segundo país do mundo com o maior número de pessoas acima do peso. Perde apenas os Estados Unidos. Para você ver o tamanho da nossa gravidade do problema. E a cirurgia, ela acaba sendo uma solução. Você tem um índice de satisfação das pessoas que passam pela cirurgia bariátrica de 95%. Tá. Somente 5% ali não fica satisfeita com o resultado e volta a engordar. Mas, espera aí. Também não é assim. Existem algumas contraindicações que o convênio pode barrar uma cirurgia como essa, né? Doutor? Sim. Ou não? Se a pessoa, por exemplo, tem os 35 pontos, mas ela é saudável, ela não tem nenhum problema cardíaco, nenhum problema ortopédico, nada que está prejudicando a saúde dela, mesmo ela estando com sobrepeso, também não está habilitada a passar pela cirurgia. Ou seja, se a pessoa for mais forte, estiver até naquilo que é o índice de obesidade mórbida, mas não tiver um problema de saúde, ela tem que fechar a boca só. O mórbido acima de 40 pontos está automaticamente habilitado. Não precisa comprovar essas comorbidades. Agora, de 35, sim. De 35 e 40, tem que comprovar que tem alguma coisa que está levando a agravar a situação dele de saúde em decorrência da obesidade. Então, é muito necessário ter esses dados de outros profissionais. E o que mais chama atenção nesses dados? Existe uma diferenciação entre homem e mulher, por exemplo? Esses 35 é para homem e mulher ou não? Não, os 35 é para homem e para mulher, só que as mulheres têm uma tendência a se cuidarem mais. Então, as mulheres buscam mais a cirurgia. Então, hoje, assim, o ano passado teve mais ou menos 120 mil cirurgias bariátricas no país, 65% foram de mulheres. Então, as mulheres procuram mais essa cirurgia, elas são mais preocupadas com a saúde. Os números de obesidade estão equivalentes. Elas têm ali variações pequenas, só que assim, as mulheres se preocupam muito mais em buscar essa cirurgia. E existe um limite mínimo e máximo de idade para se fazer essa cirurgia? Sim, o mínimo, isso é de 16 anos de idade. Tá. A partir dos 16 anos está habilitado. E assim, pela regra geral, até os 65, a pessoa poderia fazer a cirurgia. Se estiver bem de saúde, até os 65? Se estiver bem de saúde, pode até passar os 65 anos. Só que aí tem que fazer mais exames. O processo de habilitação é mais complexo, tem que fazer mais análises, detalhadamente tem que ser maior para que a pessoa tenha condições de enfrentar essa cirurgia. Pessoas com problemas com vícios, drogas, álcool, podem fazer uma cirurgia como essa? Se ficar comprovado que não, que tem um problema com álcool, problema com vício de droga ou algum problema psíquico, psiquiátrico, que esteja em tratamento, está em pânico, etc., também não estabilitada. Tanto que assim, hoje, muitas clínicas que realizam cirurgia têm equipes multidisciplinares. Então, antes da pessoa fazer a cirurgia, ela passa com endócrino, ela passa com nutricionista, ela passa com psiquiatra ou com psicólogo, para ver se a pessoa tem condições psíquicas de enfrentar a cirurgia. Porque a mudança, ela não é só no corpo, é uma mudança de vida. A pessoa vai ter que mudar os hábitos alimentares, vai ter que ter muito mais controle, porque assim, principalmente no começo, é muito difícil enfrentar essa cirurgia. A pessoa fica praticamente 60 dias se alimentando só de líquidos. Você pega uma pessoa que já comeu bem a vida inteira e, de repente, ela não come nada nesse período, né, doutor? Sim, o processo, ele é bem, bem complexo. Então, assim, é muito importante procurar lugares sérios. A conscientização mesmo, né? A conscientização e procurar lugares sérios, que tenham essa equipe multidisciplinar, que possam agregar essas outras coisas, a nutricionista, o psicólogo, o psiquiatra, para que a pessoa esteja totalmente habilitada a fazer a cirurgia. Doutor, vamos para a segunda parte. Então, eu estou dentro daquilo que é a necessidade para fazer a cirurgia, eu fui aprovada ou no convênio ou no SUS e eu fiz a cirurgia. A partir daí, começa uma outra luta, que é quando você emagrece demais, no caso, estamos falando de 50, 60, 70 quilos, existe também essa perda de peso que a pele não vai junto. Ou seja, você perde a gordura, murcha e fica aquele monte de excesso de pele. Sim. É possível, eu tenho o direito de fazer a cirurgia reparadora, depois que eu faço uma cirurgia como essa, também coberta pelo convênio e coberta pelo SUS? Sim, esse é um aspecto muito importante. A gente estava falando aqui que a pessoa tem que estar mentalmente apta a realizar a cirurgia e muitas pessoas acabam tendo problemas seríssimos de ordem psíquica, porque com esse emagrecimento rápido e muito intenso, a pessoa fica com esse excesso de pele, ela acaba ficando totalmente deformada, a pessoa perde a forma, fica com muita flacidez, no caso das mulheres, principalmente, deforma os seios, deforma os braços, deforma o abdômen e assim, essa pele não volta, dificilmente ela volta e ela só consegue ser retirada cirurgicamente. Então, a plástica reparadora já está até pacificada, teve uma decisão agora, no final de fevereiro do STJ, pacificou que os convênios e o SUS têm que cobrir a cirurgia plástica reparadora, que é muito dura a pessoa passar por um processo de emagrecimento, ficar com o corpo totalmente deformado, e inclusive, tem muitos estudos que mostram que esse excesso de pele pode causar infecções, bactérias, fungos, algumas micoses, etc., que a pessoa justamente fez a cirurgia para melhorar o quadro de saúde dela e arruma mais problemas. É porque durante muitos anos, havia um problema no que diz respeito a conseguir autorização de convênio e também a espera do SUS, que a gente sabe que é grande, mas principalmente nos convênios médicos particulares de autorização para esse tipo de cirurgia, né, doutor? Sim, eles entendiam antigamente que essas cirurgias eram estéticas, mas elas não são cirurgias estéticas. Tudo bem, a estética está envolvida? Sim, não vamos negar isso, mas assim, é um problema muito sério, a pessoa ficar completamente deformada, ter problemas em decorrente... Você sabe que eu já vi casos... Estou falando que, na verdade, não era tão fácil assim de se conquistar, porque eu já, quando repórter, eu já vi casos de pessoas que tinham quase 20 quilos de pele sobrando depois de uma cirurgia como essa e dobrava a barriga e até metade da perna, as laterais, assava tudo e o convênio mesmo assim não autorizava. Então, agora é proibido negar. Está pacificado, a STJ pacificou que a pessoa, comprovando que esse excesso de pele está trazendo problemas na vida dela, a cirurgia plástica reparadora vai ser coberta também. Independente do tempo, porque algumas pessoas, depois de um ano e meio, já podem fazer, né, doutor? Sim. E outras pessoas demoram mais tempo para perder o que tem que perder. Sim. Geralmente, as técnicas da cirurgia bariátrica mais usadas no Brasil hoje é a bypass e a sleeve. Essas duas técnicas, elas têm, assim, uma, digamos assim, um tempo de eficiência de um ano e meio, dois anos. Após os dois anos, a pessoa já estabiliza um certo peso e a partir daí que ela estaria habilitada a fazer a cirurgia plástica. Então, é muito importante a pessoa ter ali, combinado com o cirurgião dele, atingido a meta de emagrecimento com o cirurgião que fez a cirurgia bariátrica e estabilizar por pelo menos aí seis, oito meses naquele peso que atingiu para aí passar para o processo de habilitação da cirurgia plástica. Doutor, para encerrar, eu queria que você falasse um pouquinho dessa história que eu nunca tinha ouvido falar, de desconto em restaurantes para quem fez esse tipo de cirurgia. O que é isso? É um direito também adquirido em todo o território nacional? Não, isso foi assim, algumas leis estaduais que passaram aprovando isso, que davam um cartão para a pessoa que passou pela cirurgia para ter desconto nos restaurantes. Mas isso acabou, não vingou, muitos lugares entrou em desuso isso. E até pela falta de informação também, que isso não foi tão divulgado. Sim, não foi divulgado, teve alguns estados pontuais que fizeram isso, mas não foi uma lei federal, e isso acabou assim, uma lei que não vingou. A gente sempre fala no Brasil que a gente tem essa questão da lei pegar ou não pegar. Então acabou que a lei não pegou, então aquele desconto, as pessoas nem aplicam, e muitas pessoas que passaram para a cirurgia sequer souberam que tinha esse direito. Então acredito que isso não vá ter um efeito para o futuro. Olha, o mais importante, vou deixar os contatos do doutor Noviello para você, porque nós estamos falando de uma lei que pegou, que é essa possibilidade de você fazer a cirurgia reparadora, mas muitos convênios, dependendo do tipo de plano que você tem, relutam um pouco. E você pode precisar de ajuda mesmo de um advogado. Vou deixar os contatos do doutor Noviello para você, porque ele não só tem propriedade para te ajudar nesse assunto, mas também pode sanar outras dúvidas que nós tenhamos esquecido de perguntar. No site, você pode ter mais informações de todo o trabalho do doutor, que é o noviello.adv.br. Tem o WhatsApp que é o 992-04-6888 e nas redes sociais, noviello.adv. Acho importante, né doutor, porque o certo seria nós não precisarmos falar sobre isso, dada uma possível educação do próprio brasileiro de não se desregrar dessa forma. Mas em alguns casos a gente sabe que é um problema de saúde também. As pessoas muitas vezes não comem tanto e tem um problema sério de excesso de peso, que já é hereditário até. Problemas metabólicos, etc. E a cirurgia bariátrica até hoje é a melhor solução inventada. Então assim, a pessoa muitas vezes tenta alguma coisa, se frustra, a bariátrica tem uma satisfação muito grande. Então assim, não permaneça doente, porque a obesidade é uma doença. E curta o tempo de vida e muito. Muito. E depressão aumenta para o obeso, a chance de ter câncer aumenta para o obeso. E hoje você tem a solução, que é a cirurgia bariátrica. Então, estando habilitado, faça a cirurgia. A mudança de vida, ninguém se arrepende de quem faz. Obrigada, viu doutor. Eu que agradeço. Só relembrando para você, o site do doutor Noviello é noviello.adv.br. Noviello com dois L's, .adv.br. Obrigada, viu doutor. Eu que agradeço.